Tem empresário no Brasil trabalhando mais do que o próprio presidente tem. Por que a Globo só veio agora aqui em Caravá? Por que não teve ninguém dentro da água antes? Por que vocês não estiveram com a gente dentro desse resgate? Mostrar virtude, solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. William Bonner é da mesma forma, porque no dia que teve, um dos piores dias da história do Rio Grande do Sul, o Jornal Nacional, o maior, talvez meio de comunicação de TV aberta do nosso país, ignorou as mortes, ignorou por completo, fecharam o Jornal Nacional com um sorrisinho no rosto. Vocês vão controlar seus imbecis que moram nas suas casas, que a gente tá fora de controle. Vocês não mandam em nada aqui. Vocês vão ser desmascarados em tudo. Cuidado, porque os brasileiros perderam voz, tem que vir um cara mais rico do mundo pra falar o que tá acontecendo. Os brasileiros perderam vozes, agora tem que vir um advogado, advogado não, parlamentar americano pra falar o que tá acontecendo. Bom, pessoal, o bambu tá gemendo, o negócio tá dando ruim pra TV global, né? Eles postaram uma fake news e acabou acusando o Pablo Marçal de fake news. E aí o povo se revoltou, a rede global foi lá tentar fazer uma matéria, o povo tentou expulsar os caras de lá. O negócio tá numa reviravolta gigantesca. Perderam a confiança, tanto o governo como a rede global, né? A tendência é o buraco pra esses caras aí. Vamos ver o que Nicolas Ferreira tem a falar nesse vídeo. É muito importante. Vale a pena vocês verem todo o vídeo até o final pra vocês compreenderem aí o que que esse pessoal tá tentando fazer com o povo brasileiro. Qual é a manobra que eles estão tentando fazer e por que eles estão tentando fazer. Isso é algo muito macabro, gente. É terrível, é horrorizante. Vocês entenderam a importância disso aqui, da internet? Porque se não fosse a internet, mais uma vez a Globo mentiria pra todo o Brasil, um país inteiro. Porque ontem, eles colocaram essa manchete aí, mobilizando a AGU e Polícia Federal, o governo Lula, que acredito que não deve ter aí outras prioridades, pra poder investigar aí pessoas por fake news, dizendo que tava precisando de nota fiscal pra poder receber doações lá no Rio Grande do Sul. Pois bem, processaram. Cleitinho, processaram Eduardo Bolsonaro, processaram Pablo Massal, Fernanda Salles, entendeu? Tiago Asmar, diversas pessoas. E aí eu te pergunto, olha o que aconteceu, meus senhores. Passou-se horas dessa manchete. A reportagem do SBT demonstrou que era verdade a denúncia. Hoje o governador Jorginho de Santa Catarina mostrou também que era verdade a denúncia, ou seja, Paulo Pimenta, ministro, você irá se retratar? A Globo irá se retratar por isso? Claro que não, claro que não, porque a Globo é um câncer. Mas isso aqui é mais uma prova pra mais uma vez o povo brasileiro ver que se não fosse a internet, nós não veríamos os voluntários trabalhando, a gente não veria as denúncias que estão sendo feitas, não teria toda essa mobilização aqui de doações, de engajamento pra poder ajudar as pessoas com cobertores, com água potável, de encontrar outros parentes. Isso não aconteceria. Se depender do governo, se esses caras estão preocupados em perseguir o opositor político, ao invés de estar fazendo um centro de abrigo pra que as pessoas estão ali desabrigadas, eles estão muito mais preocupados em tirar foto lá no meio da catástrofe do que simplesmente irem lá e de fato colocar os recursos, como, por exemplo, do fundão eleitoral. Eu assinei um projeto pra poder destinar 50%, deveria ser 100%, né? Mas não pode? Porque é tudo muito burocrático, né? Pra poder ajudar o povo. É pra poder destinar o fundo eleitoral pra essas pessoas. Mas não, né? Tem dinheiro pras viagens do Lula, 3,3 bilhões. Tem dinheiro pra pagar a artista com 16 bilhões pra Lei Rouanet. E aí eles falam que 350 milhões foram pro Rio Grande do Sul. Realmente, cara, se não fosse a internet, imagina onde nós estaríamos. se depender do governo e dessa mídia escrota, mentirosa. Inclusive, a repórter do SBT agora, né? Hoje, bicho, ela chorou porque nesse período de tempo até se comprovar que era verdade, ela sofreu uma enxurrada de cancelamento falando que ela não era jornalista, que ela era mentirosa. Olha só o que essas pessoas estão fazendo. Ou seja, lógico que eles não irão se retratar. Mas aqui fica mais uma vez comprovado que a Globo é um câncer pro nosso país. É puxadinho de imprensa do governo Lula e eles estão zero preocupados de fato com as pessoas. E pra poder finalizar esse vídeo aqui com uma boa notícia é de que a gente conseguiu uma parceria junto com a MinasBev, uma empresa de Caxambu aqui de Minas Gerais pra destinar aí toneladas de água potável. Vamos destinar pra sete pontos específicos. A gente também tá conseguindo receber diversas demandas aqui no gabinete, no meu Instagram pra encontrar pessoas, destinar recursos, divulgar aí os vários arrecadações que várias pessoas aí estão fazendo. Ou seja, nós estamos mobilizando. Eu, inclusive, externei o meu desejo de dedicar tudo ou boa parte do dinheiro que a Comissão de Educação tem. Mas é óbvio, é tudo muito burocrático, é tudo muito difícil pra poder ajudar as pessoas. Fácil mesmo destinar uma grana ali pra o dinheiro da Madonna, né? Que, inclusive, agora o Luciano Huck, por exemplo, acordou no outro dia junto com a Angéria que falou opa, esquecemos, temos que mostrar virtude, solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. William Bonner é da mesma forma porque no dia que teve um dos piores dias da história do Rio Grande do Sul, o Jornal Nacional, o maior, talvez, meio de comunicação de TV aberta do nosso país, ignorou as mortes, ignorou por completo. Fecharam o Jornal Nacional com um sorrisinho no rosto. E agora o William Bonner coloca uma blusa preta, né? Vai ali pra frente das enchentes pra poder pagar ali de virtuoso, né? Afinal de contas, tomou uma enxurrada de cancelamento. Inclusive, diversos deputados de esquerda, né? Também aí, influenciadores, né? Umas boca aberta, tipo a Lohana, né? Deputada aí de Minas Gerais, que comemorou, né? Que serão processados por fake news. E agora? E agora, deputado? E agora, Paulo Pimenta? E agora, governo Lula? E agora, GU e PF? Vocês investigarão a Globo e os outros por terem falado que era fake news, só que era verdade? Isso será feito? Claro que não. A gente continua, porque eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul precisa agora é de muita ajuda, mas jamais deixaria de mostrar a escrotidão que Globo e governo Lula estão fazendo nesse momento caótico. A Globo dentro da água tem empresário no Brasil trabalhando mais do que o próprio presidente. Por que a Globo só veio agora aqui em Gravalho? Por que não teve ninguém dentro da água antes? Por que vocês não estiveram com a gente dentro desse resgate? na hora de botar na mídia é fácil. Depois que está tudo seca vem fácil falando. Pode fazer a proteção que for, irmão. Entre os espaços aqui é público. Entendeu? Eu quero entender o porquê que não teve nenhum nível de presidente para botar aqui. Depois que a cidade começou, o povo de Porto Alegre, o povo do Rio Grande do Sul, todo o estado, o Brasil todo ajudando, aí aparece o pessoal agora para gravar. Entendeu? Esse serviço lixo. Esse serviço lixo. Não temos nada a perder. Você vai ficar quieto porque é o teu papel. Você defende o pessoal que não está ajudando a causa. A Globo estava transmitindo Madonna enquanto o Gaúcho estava debaixo da água. Canoas estava debaixo da água. Pessoas morreram enquanto a dona a dona a Janja ela estava lá vendo a Madonna. Enquanto o Luciano Hulk ele estava fazendo o que? Pagando pau para a galera da Madonna. Mas o Luciano Hulk é uma pessoa péssima. Ele estava mandando mais efetivo do que o próprio presidente do Brasil. Vergonha da Globo. Vergonha da Globo. E o fato de vocês declararem inimizade eu sou ótimo para ser inimigo. Marcelo se acordou hoje para arrumar confusão. Vocês que não sabem o que eu estou passando. Se os políticos descobrem que eu estou ali já proíbem eu de pousar num lugar eu tenho que pousar no outro. Meu avião tem que ficar num lugar porque eu tive que contratar um táxi aéreo para sair do outro porque os caras não deixam. Tem ciúme de quem quer ajudar. Canalhas. Canalhas. Eu queria ver se o Bolsonaro estivesse governando hoje o que essa merda de televisão não ia estar fazendo. Vocês não estão falando nada do que está acontecendo. Eu exijo retratação senão o pau vai quebrar para cima de vocês. Nós vamos desmoralizar vocês. Vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Quando você tem alguém que é mal como inimigo você já sabe o que ele vai fazer. Um homem de bem você nunca sabe o que ele vai fazer contra vocês. Eu exijo imediatamente essa retratação não por mim mas pelo povo. Vídeo está na Globo News. Acha aí. Entra aí. Vamos bombardear Globo News também. Faz um favor. Fale. Fale dessa vagabundagem dessa reportagem. Então é o seguinte. Todo mundo aqui. É um absurdo o que eles estão fazendo com o povo. Estão escondendo e estão mentindo. as pessoas as pessoas não deixaram a gente chegar até os barcos. Eles estavam o tempo inteiro reprimindo para ninguém postar nada nada, 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 nada. Ninguém é bobo. Até descobri que estava tendo ação esse povo estava multando os outros descarregando. Eu tenho muitos outros vídeos. Posso te mostrar os vídeos. Eu não quero confusão só quero que vocês não atrapalhem. Governo seus políticos. Político tem que abençoar o pobre e não atrapalhar o rico. Cacete. Só isso que vocês tem que fazer. Lá na Globo News tem um vídeo dessa irresponsável que não faz uma pesquisa no Google. Vocês não gostarem de mim ou vocês receberem para ficar fazendo reportagem ao meu respeito eu já sei que vocês precisam de dinheiro. Eu nunca importei com isso. Vocês falaram merda de mim fantástico nem aí para vocês também. Agora mexer com o povo eu estou com um tal de espírito público aqui dentro agora. Esse espírito de indignação eu vou tocar o terror para cima de vocês. Não vai ser como sempre foi. Eu declaro isso na vida de vocês. Eu vou declarar algo aqui na Rede Globo. Em pouco tempo ela vai ser vendida e alguém vai comprar essa Rede Globo e a gente não vai mais permitir que o Brasil seja manipulado por vocês. Fica o recado em poucos meses essa Rede Globo vai ser vendida vocês não vão prosperar com esse negócio mais porque o povo não vai dar mais atenção para vocês. O povo brasileiro que estava morrendo afogado transmitindo o show daquela pornográfica. Aquilo é um ritual satânico que estava acontecendo no Brasil e todo mundo sabe o que você estava fazendo. Você estava fazendo oferenda com os corpos das pessoas do Rio Grande do Sul. Todo mundo que tem o mínimo de entendimento espiritual sabe o que estava acontecendo ali naquele lugar. Pode me chamar de doido tanto que foi eu nunca ia tocar nesse assunto. Vocês estavam fazendo ritual ali e vocês estão fazendo oferenda com o povo. Vocês não estão falando a verdade do que está acontecendo. Vocês não estão. Vocês podem me chamar de doidinho tanto que for. Vocês que são imbecis e não tem compreensão espiritual. Aquilo nunca foi um show. Aquilo é um ritual satânico. Quem tem o mínimo de compreensão das causas espirituais sabe do que eu estou falando. Vocês vão ser desmascarados o que vocês estão fazendo. Vocês desrespeitarem e mancharam esse povo. O sangue de cada uma dessas pessoas vai ser cobrado por tudo que vocês estão fazendo. vocês desvalorizaram o povo brasileiro transmitindo aquilo para destruir famílias. A Rede Globo de televisão já tirou o vídeo do ar. Olha lá para você ver. Estão afinando? Caralho. Menininha de manicure. Já vazou daí o vídeo? Tiraram o vídeo do ar por quê? Eu quero a retratação desse caralho. Desculpem as palavras. As pessoas estão assistindo. Se não for desse jeito não funcionam. Tiraram o vídeo aí? Dá um F6 aí. Tem gente falando que tirou lá. O vídeo não está disponível. Tirou do ar. Várias pessoas. Tirou? Uma salva de palmas para a Rede Globo. Trabalhando meia-noite. Alguém foi acordar dessa hora. Tiraram o vídeo, né? Boa. Agora eu quero a retratação. Espero não inaugurar isso aí que vocês vão se ferrar. Gente, olha no Instagram dela. Ela também apagou o vídeo? Então grava. 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 Grava aí que eles vão tirar do ar para nós mandar corte para o mundo inteiro. Mostrar aí esse povo arregão. Apagar vídeo não vai adiantar, não. Não vai adiantar, não. Abre CNN também aí. Vamos meter o bombardeio digital aí na CNN agora. Abre a CNN aí. Tem fake news lá. Vocês gostam de falar essa palavra, né? Seus picaretas. Eu sei quem ensinou isso para vocês. Vocês pegaram a aulinha com o Saul Alinsky. Você acha que tem bobo aqui, né? Essa nova língua para controlar as pessoas, né? Vocês querem controlar as pessoas, não quer? Vocês vão controlar... Vocês vão controlar... Desculpa. Eu vou honrar as pessoas que estão assistindo aqui que são decentes. Vocês vão... Vocês vão controlar seus imbecis que moram nas suas casas. Porque a gente está fora de controle. Vocês não mandam em nada aqui. Vocês vão ser desmascarados em tudo. Cuidado. Cuidado, porque os brasileiros perderam voz. Tem que vir um cara mais rico do mundo para falar o que está acontecendo. Os brasileiros perderam vozes. Agora tem que vir o advogado... Advogado não. Parlamentar americano para falar o que está acontecendo. Cadê os homens e mulheres desse país? Eles são obrigados pela concessão pública a dar duas horas de jornalismo por dia. Para ficar gastando duas horas de uma rede Globo tem que fazer uma máquina de dinheiro. De quê? Ou de promover gente ou de destruir gente. Dinheiro meu vocês não vão ver nunca. Mas o dinheiro de vocês eu vou ver ganhando processo. Eu vou ver. E vou desmoralizar vocês e vou pegar no pé até depois do fim. Até depois que eu for embora eu vou ficar pegando. Vou deixar o mecanismo pegar no pé de vocês. Pessoal, aqui tem o Twitter. Nós vamos fazer uma ação aqui agora. Bom, pessoal. É isso aí, meu povo. Eu estava... No outro vídeo eu estava achando até que era notícia fake mesmo. Eu estava duvidando da falta de caráter desse pessoal aí, né? Eu não achei que eles seriam capazes porque eu vi a reportagem da jornalista do outro acho que do SBT ou da Record não sei falando aí eu vi essa reportagem da mulher falando que era fake news aí eu falei não aí eu buguei minha mente. Aí vocês imaginam os bobinhos as pessoas bobinhas que não vai buscar informação. Na verdade a informação vai bater na cara delas vai ser esfregada assim na cara delas, né? Não tem jeito vai ser esfregada porque hoje a gente tem várias plataformas aí está todo mundo conectado em várias plataformas, né? Então não vai dar para os bobinhos aí escapar da informação a não ser que seja a falta de caráter deles também para não querer a informação do jeito que ela é do jeito que tem que ser, né? E ontem o Barbudinho que nojo falando também que por isso que tem que regular se eu pensou se fosse regulada jamais a gente saberia disso se fosse regulada jamais é por isso que eles querem regular na verdade é porque eles querem ter o monopólio só que não é o monopólio da informação é da desinformação porque eles querem desinformar as pessoas eles não querem trazer a informação do jeito que ela é eles querem maquiar a informação e ou às vezes nem maquiar, né? Porque isso aí não é maquiar isso aí é uma mentira essa é a tal da fake news que eles tanto vomitam a rota na cara da população, né? Ô gente você que ainda consegue dar audiência para esse povo porque tem não adianta falar que não tem tem muita gente de direita que está dando mídia para esse povo que ainda assiste esse ppppp aí não sei né? e assiste essa coisa nojenta cara manipulada eles escolhem quem vai ganhar quem vai ficar até o final é tudo escolhido por eles não tem nada ali que o povo foi lá e não tem não tem quem escolhe quem ganha quem vai ganhar quem vai perder são eles quem vai dar ibope eles querem que dê ibope até o final ele quer pegar uma pessoa que é da minoria não vai mais ganhar um branquinho pode esquecer nenhum branquinho vai ganhar não vai que é isso não tem nada de cista aqui tá não tem não tem é porque eles escolhem porque eles querem colocar na cabeça das pessoas que as minorias valem mais do que elas que você é um lixo porque você nasceu rico ou nasceu sei lá né eles vão entender aí eles querem colocar que você é um lixo e que o outro coitadinho lá que merece viver e você não aí isso acaba derrubando aí a humanidade de alguma forma olha parem quem ainda dá para com isso caça outra coisa vai ver uma série vai falar igual a outra vai carpir um lote vai rachar uma lenha mas esquece essas novelinhas aí gente esquece esse povo eles não estão preocupados com o povo brasileiro a preocupação deles é encher o bolso deles e manipular o povo do jeito que quem está né soltando o papel ó eu quero que você faz isso e isso beleza nós somos especialistas em manipulação vai lá e ó e o povo acaba caindo no no golpe mordendo a isca né infelizmente é a dura realidade vou ficando por aqui não saia sem deixar o seu like se ainda não for inscrito dá essa força se inscreva no canal e até o próximo vídeo e aí